Cavalo, que o senhor Cristiano, o papai e Mateuzinho. Vamos lá, no popotó. Você não dá uma risada agora, cara, que você tava dando risada? Oi, ele tá olhando a câmera muito. Vamos lá, papai. Papai, depois do trabalho, super cansado, chega em casa e tem que brincar ainda. Bebezinho de cinco meses só, já cheio de vontade. Oi. E o Boris atrás também. Agora chega, que tá na hora do cavalinho descansar e o neném tem que mamar. Chega agora, agora deu. Agora deixa eu ser do cavalo. Vamos, dá tchau. Tchau, neném. Vamos filmar aqui nós dois. Beijo. Acho que é por isso que eu casei contigo. Faz então, faz então. Então faz o cavalinho. Cavalão. Pra finalizar, faz o cavalinho. Não, filma bem. E os cavalos assim, com o dedo assim, ó. Não, isso eu não sei. Faz. Cavalo feidou. Tá, dá aí, meu amor da mamar. Tchau, gente. Tchau, Boris. Dá tchau, Boris. O Boris faz assim, ó. O Boris faz assim, filma ele. Filma ele, vai. Filma ele, vai. Filho, papai tá doidão, tá? Vamos dar mamazinha agora pro bebê. Tá, tchau, filho. Tchau. O filme, meu eu assim, né? Tá lindo, né? Tchau, papai. Tchau. Tchau, neném. Tchau, tchau, tchau.